Agora teve também uma invasão a uma concessionária de motos. Os caras conseguiram ainda levar duas motos, Padula? É isso mesmo, Helder. Um quinquedo de bandidos invadiram então uma concessionária de motos que fica aqui em São Vicente, no bairro Vila Cascatina, São Vicente. Esse caso aconteceu na tarde da última quinta-feira e segundo informações do próprio boletim de ocorrência, os criminosos invadem então essa concessionária, chegam na frente dessa loja aí, nessa primeira parte da loja, que parece funcionar como um atendimento, rendem esses funcionários, na sequência três dos cinco bandidos vão até a parte da oficina onde estão outra parte dos funcionários e lá, Helder, eles também fazem esse funcionário revém, pegam uma das motos que estão ali passando por uma revisão, passando por manutenção, um dos bandidos inclusive chega a levar essa moto. A informação que eu tive é que eles só não conseguiram levar as outras motocicletas, como por exemplo essa vermelha, por conta da dificuldade, talvez por conta de não ter acesso à chave ou por justamente a moto não estar funcionando, mas eles levaram duas motocicletas. Uma delas foi localizada em Santos, cidade do lado de São Vicente, de onde aconteceu esse caso. Até o presente momento não há informações sobre a prisão desses bandidos e nem muito menos se eles conseguiram ser mortos e uma recuperada, mas a outra ainda permanece na mão dos bandidos ou abandonada em algum lugar, não foi recuperada. Mas com base nessas imagens, que a gente também teve acesso com exclusividade, mostram então quando, na verdade vão ajudar a polícia a fazer a identificação desses bandidos. Só que aí chama atenção um detalhe, Helder, porque esse caso aconteceu na quinta-feira, por volta das 2h35 da tarde, já deixaram esses funcionários de uma certa forma ali com trauma, podemos dizer isso, só que essa mesma loja, em maio do ano passado, em maio de 2023, também sofreu uma tentativa de assalto. Na verdade, tentativa não, sofreu por assalto, passou por um assalto, uma moto foi levada e um bandido participou dessa ação aí, segundo informações que nós obtivemos. Ou seja, dois assaltos em pouco mais de um ano, que essa loja passou por aí e que esses funcionários, é claro, traumatizados, né, Helder, pedindo apenas por uma coisa, segurança. E de cara limpa, os cinco de cara limpa, mostrando o rosto sem nenhum medo, se eles tivessem se juntado para comprar a moto, né, fazer um consórcio, mas cada um estava ali mal intencionado, querendo sair cada um com uma moto, né. Conseguiram levar duas, são motos mais caras, né, não tão populares, mas uma delas já foi localizada, a polícia tenta fazer então a identificação dos cinco e também recuperar a outra moto, né, Padula? É isso mesmo, Helder, a recuperação dessa segunda moto, ela está sendo, no caso aí, priorizada. A informação inicial é de que essa segunda moto não tinha rastreador, não tinha seguro. A polícia, com o trabalho que tem sido feito, o trabalho de inteligência, está atendendo a localização dessa segunda moto e também a localização desses bandidos. Provavelmente, Helder, esses envolvidos, no caso, devem ter uma longa ficha criminal, principalmente para o roubo. É, no caso aí, inclusive, a segunda moto, ó, essa é a primeira moto. Essa é a primeira moto que eles levam, estava ali já na entrada da concessionária. Já a segunda moto, ela estava passando ali por um processo de limpeza, alguma manutenção que leva a gente a acreditar que se tratava de uma moto de alguma pessoa, né, que tinha sido enviada ali para fazer uma revisão. A gente continua acompanhando este caso. Agora, se não está fácil para quem trabalha...